E aí pessoal, agora estamos acabando de secar o barreirinho que deixamos ontem, que não deu para secar, para nós acabarmos de pegar as tilapinhas, as pessoas que tem mais pouco, mas tem muito aí, viu? Está cheio de peixe. Está cheio de peixe, eu estou fazendo a base minha de 30, 40 tilapinhas, fora as tira. Peixe é um bicho muito difícil de pegar, né? Aí eu só quero pegar para não machucar ele, quando eu puxar essa água todinha, quero pegar na mão, para não machucar os bichinhos. Eu esperava de ter essa tilapinha toda não, mas para mim tem umas 30 tilapinhas aqui ainda, ali mais, ali mais ou menos tem mais de 100, né? Eu quero botar tudo num cantinho só, eu quero limpar isso daqui, para então botar tudo aqui daigadinha, né? Você vai botar o cal que o Daniel falou? Botar o cal aqui dentro? Rapaz, eu estou com vontade, o menino falou que é bom dar um banhozinho de cal, né? Tira mais o germe da água, né? Que ele falou, aí vou largar em amanhã, que é amanhã-feira, vou trazer um salto de cal, vou dar um banho embaixo do piso dele aí, para passar uns 4 ou 5 dias, vou botar para encher, né? Vamos ver se vai provar mesmo a ideia do Daniel do peixe, né? Ele disse que é garantido. Tem uns peixinho ali, o que é? Candundo é... Isso é Candundo, está vindo aqui, lá de cima, na mangueira. A tilapinha não produziu de jeito nenhum, não sei que ciência foi essa, viu? Sempre tem uma tilapinha assim, mais de meio, mas não produziu não. Quero ver, daqui a pouco eu vou pegar, mas é tudo e dica que é Candundo, viu? Não vai pegar na rede não, para não sofrer tanto, vai pegar de mão mesmo. Tem como passar na rede aí ainda? Acho que tem, vamos pegar tudo de uma vez, né? Quer pegar a rede ali? Melhor, né? É, pega ali a rede para não dar uma rede, para ver se pega, né? É. Nós trancar aqui, ó, e forçar a juntar ele, né? É. Pronto, então pega lá o reduto. Vamos se programar aqui, né? É, pega ali para ver se pega, mas é difícil, a água está bem pouquinho, né? E aí, rapaz, eu chego agora o molugou aqui de tudo, né? Olha uma coisa aqui, você já vai dar uma força aí, mas eu vou me dar as rapas ajudando ele. Aí vai estar ajudando aqui, tuzão, caçamba. Tira assim, enquanto a travada está ajudando. Você não cobrou o molhado de um outro desse jeito, não, viu? É. Bora, hein? Fijo de maria do céu, com tanto peixe, dedo deus, viu? E olha lá, olha lá, chupassou. Não, porque está na caixa aí fora, né? E tanto que foi pescado ontem, não pegou. Fijo de maria do céu, com tanto peixe, né? É. É, reduxo é fácil. Será que tem cheiro ainda, repara? Né? As cheirozinhas, ó. Pô, já estou bem grandinho, né? Aqueles cheiros que soam. Ô, não, fala o que leva isso daí lá, né? Vou levar, soltar lá. Vai, está agachando aí, viu? Para não ajudando demais mesmo, né? É. Cheirozinha para se pôr fiaba. Tira isso para lá. Para o lambar aí. É, espalha assim mesmo, né? Agora se der aqui nos postos, foi? Vou soltar lá. Olha, vamos departar aqui o agricultor. Vamos ver lá se já pegaram mais. Essa aqui pegou no balaio, foi? Foi, agora que eu estou show, pegou no balaio. Repara, tem que ir lá para lá embaixo. Ela cresce. Cresce, isso. Cresce. Cresce. Estamos bem, então. Certa a cabeça, tá muito alto. E aí, tem que ver que me tem aí. Não pega. Ora a gente pega peixe, né, senhor? É, é. Um pouquinho da peixe, né? O que é? Grande, né? É. O que é que está agarrando? 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 Bota para lá. O que é que está agarrando? O que é que está agarrando? É. Isso aí, agricultor, agora um banho não é uma denso. Sim não, viu? É. A roda ficou baixa demais. Não sabe o que é isso aí? Água pouca já também, né? E o pouco meio, caiu. Essa roda agora vai valer mais nhau, viu? Pegada no balaio? Pegada de mal aí. Pegada de mal aí. Cadê aquele focadozinho, 10 não? Não, agora ela é na mão. É. Pega na mão 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 Um fedeguinho Produziu Você tem que estar catando só num canto Assim sabe É Com balaia Com balaia Olha o tamanho dessa filha O chaleco mais cresceu Está grandinha Olha Olha a coisa linda Vou soltar lá Vem mais de balaia Vamos botar o resto no baldo Vamos botar o resto no baldo Vai ser o resto no baldo Vai ser o resto no baldo mesmo Isso foi muito pegado né Da mão é muito safado Mas você me catou para tudo né Só no gatinho Mas isso tudo está aí Passando para a gente É Você queria uma décima de barragem Para travar aí Assim pesca mais fácil né muluga Aqui já está pegado né Tem que estar sem ação Tá Agora Agora tira quando pegar Pegou 4 ou 2 retal Não foi? Foi Será que tem tira aqui? Tem Tira Tira Rapaz tem muita água ali viu Tem que ser chove Tem que ser chove É Tem? Vou mostrar ali A nuvem como vem Tem que ser chove Tem que ser chove Não tem que ser chove Não tem que ser chove Tem que ser chove É em água viu Escolheceu aqui Acho que dá tempo para esgotar Pegou Pegou? Pegou 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 Olha o trabalho Olha o que o topo não pegava Tem que ser chove Agora cresce ligeiro Só Tem 16 lá E é? É 17 Quase que é 16 né? Acho que É nada É nada Mas é forte que a trilha É forte aí Não morreu não na viagem Não Mas morreu uns aqui não foi? Morreu uns aqui não foi? Foi morreu um pouco Agora aquilo ali pode ter xílio Tem outra xílio Tem? Tem? Agora os cabos da bonteca Bonteca xílio né? É A bonteca xílio né? A bonteca xílio né? É Tem uns cresceu mais que outros Vou soltá-la para não sofrer Pode Cadê o mula xílio? Ué É Ela é agressiva para rodar uma xílio Vou soltá-la Ó Cresceram bem viu Vão ficar Vão ficar Vão ficar Vão ficar bonita aqui só Essa foi a maior que a gente pegou aqui eu acho É? O tamanho dela Ela também é agressiva Vou soltá-la lá É o que? É É É É É É É Tá pequenininho Agora acabou Não foi? Acabou parece Tá aqui para pegar traíra É É É É É Traíra aí É O tempo acabou Não foi o peixe Pô Eu O O O O O O Outra Cheirinha Outra Cheirinha É 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 Pronto Pronto, só tem três tiros aqui ainda e um filhapinho. Vou soltar ali também isso aqui. Isso aqui é uma fiaba, não é filha não. Isso é fiaba. É soltar com tudo, né? É soltar tudo lá. Aqui acabou, não foi? Acabou. Foi passado o peixinho agora, ficou só o cidreguinho aí, né? Daqui a pouco eu boto um avinho aí para ver se... Pessoal mesmo de tirar os peixinhos dali, eu já botei mais aqui, né? Agora que ela está no normal aí, não tem que mexer mais nenhum. Só no trinta dia nós vamos ter um pouco dessa água para botar para a roça que precisa e depois chega outra água nova, né? Para não apurecer. E ali, que nem eu já expliquei. Não caça mais para todos os peixinhos agora, mas diferente. Só do filhapinho, né? Não vai botar mais filha não. Para não estar com esse fobinho, não está tendo de dar o quanto para a outra. Pessoal, fica até aqui com esse vídeo. Só de pescareta. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau!